Bom, Maria dos Remédios, Caminhada dos Remédios Galegos pediu um ano, né, Galegos? Mãe do bom remédio, somos teus filhos que viemos aceitar Outro santuário, com toda fé e muitas graças alcançar Mãe do bom remédio, somos teus filhos que viemos aceitar Outro santuário, com toda fé e muitas graças alcançar Se o mal nos abatir, põe-nos a tua mão Ó Mãe Santa dos Remédios, ó Mãe Santa dos Remédios Mãe do bom remédio, somos teus filhos que viemos aceitar Outro santuário, com toda fé e muitas graças alcançar Te louvamos que este hino, te louvamos que este hino, ó Mãe de toda nação Mãe do bom remédio, com toda fé e muitas graças alcançar A processão tá chegando aqui já, né? Mãe do bom remédio, com toda fé e muitas graças alcançar Mãe do bom remédio, somos teus filhos que viemos aceitar Outro santuário, com toda fé e muitas graças alcançar Viva Nossa Senhora, o bom remédio Sejamos bem vindos e bem vindas à casa da Mãe, Nossa Senhora dos Remédios Vamos aconchegando, entrando, visitando o santuário em silêncio, rezando A casa da Mãe aqui estará em portas abertas para nos acolhidos Viva Nossa Senhora e o bom remédio Chegando, chegando, caminhando de remédio Mãe do bom remédio Somos teus filhos que viemos visitar Mãe do bom remédio E tem o café da manhã pra alcançar a mulher Mãe do bom remédio Somos teus filhos que viemos visitar O teu santuário Com toda fé e muitas graças alcançar Aconteceu uma missa aqui, ó Mais ou menos é minha hora Agora tem um pessoal do café agora Talvez as pessoas vão votar no ônibus Tem um ônibus pra ler da prefeitura Estamos chegando já, pegando Café aqui, ó Tem um pessoal do Mata Velha aqui também, ó Tem um galego aqui, ó Tem pra caminhada de remédio Esse monte de cena tá ali também, ó E eu tenho a irmã da vida porcar E eu tenho a irmã da vida porcar E aí